Já viu o vídeo do Cole falando que você e o Michel Calado é um poeta? Cara, eu não vi, velho. A galera me falou, eu vi o Michel falando e, velho, não tem nem muito o que comentar dessas coisas, né? Cara, é assim, velho. Primeira coisa que, velho, eu não posso... Obrigado pelo ser. Eu não posso mudar a minha opinião. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo quando eu fui ficando mais velho. Eu não posso mudar a minha opinião quando alguém me atinge. Então, eu não mudarei a minha opinião porque alguém não gosta de mim ou não gosta da minha opinião. Coldzera, pra mim, continua sendo o melhor jogador que o Brasil já teve de CSGOL, tá? Mano, partidas incríveis sempre, pra mim, vai ser uma lenda. Acho que o Coldzera, às vezes, talvez até pro time tá tomando algumas críticas, passou do ponto porque, velho, é uma análise que sai um pouco e... O Coldzera, ele sempre gostou de deixar, algumas vezes, por ímpeto dele, pelo ser humano que tem, às vezes, a gente é e fala algo que sai totalmente do legal porque é algo que, pessoal, né? Acaba sendo uma coisa que não é muito legal, não é algo interessante. Porém, velho, ele continuou comentando sobre o time dele, o que é importante, né? O que é importante. Porque aí, pega, ah, os caras falaram que pediram desbande da Legacy. E não foi isso, né? É mais uma vez caindo em galera que só quer ver confusão. Porque não foi isso que foi falado. Primeiro que foi falado um provável desbande caso o time vá mal no final do RMR, tá ligado? Então, tem várias coisas que acaba, fica um diz que me diz que não fica legal. Não achei legal, né? Não acho legal falar isso. Porém, velho, eu vejo o Coldzera como é esse, é o jeito dele. Às vezes, ele vai falar, às vezes, vai ser pra mim, às vezes, vai ser pra outro. E, sendo bem sincero, velho, eu acho que o chat e a maioria das pessoas respondem por si só, tá ligado? Eu acho que o chat e a maioria das pessoas respondem por si só, né? Então, velho, eu espero muito que, como eu falei, eu acho que a Legacy tem até o RMR, o pós-RMR, finalizar o RMR com essa line, foi exatamente o que eu falei, não acho que a Legacy tem que mudar agora, mas que consiga provar no RMR o resultado melhor. E é só isso, tá ligado? É só isso. Eu acho que tem uma coisa que entra um pouco mais de polêmica, porque entra pra outras pessoas, né? Porque ele acabou falando sobre a questão até da GotSense, que entra pra algumas pessoas ou alguns amigos que fazem esse entorno que não gostaram muito da mudança. Porque, em algum momento desse CSGO, o time da LGSK, isso não vale pra todos, óbvio, tinha o controle tanto dos resultados quanto das opiniões. Mas o CS cresceu e, hoje em dia, o controle das opiniões é vago pra várias pessoas. Infelizmente, ou felizmente pra nós, hoje a gente influencia muito, né? Principalmente o Gal e tal, e tem gente lá que não gosta, né? E aí acaba levando picuinha de coisa que não é verdade. Não concordar com a opinião de quem tá fazendo é normal, tá ligado? Não concordar com a opinião de quem tá falando é normal e tem que seguir o jogo, velho. Tem que seguir o jogo. Não é só o Cold que não concorda com a minha opinião. Várias pessoas no chat não concordam. Mas eu não posso chegar pro chat e falar, pô, né? E aí, ô, pigão, que campeonato você chegou aí pra falar alguma coisa da fúria, saca? Senão a gente perde totalmente, né, o limite da onde a gente vai chegar. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que é um pouco disso, né, que a gente tem que ter... É... Tem que ter... É, eu não concordo com isso. Mas eu continuo torcendo e acho que, velho, não é... Não tem polêmica, tá ligado? A parada, ela chega em um momento em que todo mundo vai conviver e vai ir junto. E em alguns momentos a gente vai ter discordâncias mesmo, tá ligado? Faz parte... Eu já estive do lado do Cold e já discordei muitas vezes. Inclusive do próprio Gal, do próprio Michel, né? Eu lembro que eu até comentei aqui algumas falas dos caras quando a gente jogava pela Bum que parecia que a gente não podia tomar round no Brasil, né? E eu discordava totalmente disso, porque influenciava as pessoas a achar que o título da Bum não tinha mais importância. Só que sempre comentando com a minha opinião, uma opinião dos outros, né? Nunca falando... É... Quero ver, então, você ser coach da Bum e ganhar, saca? Porque eu estaria, na minha visão, perdendo a razão, né? Então eu acho que o mais importante que fica desse vídeo do Cold é, depois do que ele falou, e é o jeito dele, e eu às vezes também vou falar alguma besteira e depois vou... Putz, cara, não devia ter falado isso. Ou é que ele não acha que é besteira, óbvio. É o jeito dele ser um pouco também, né? Sempre foi, né? Ele até tá mais calmo ultimamente, né? Mas eu acho que o mais importante que fica do vídeo dele é ele explicando as coisas da visão dele da Legacy, né? De que a Legacy mudou muitas coisas e que ele até criticou a própria Legacy, falando que às vezes a comunicação dele está muito boa, às vezes está muito ruim. Então eu acho que é esse ponto que tem que ficar, tá ligado? É esse ponto que tem que ficar, velho. Então é um ponto isso. E óbvio, né? Só pra finalizar, eu nunca mudarei nada das minhas opiniões. É, a não ser que alguém dentro do jogo me faça mudar, pra mim, o melhor jogador de CSGOL que o Brasil já teve se chama Coldzera. E obviamente, pra mim, o maior jogador que o CSGOL do mundo já teve se chama Fallen, né? Muita gente fala que eu falava o maior jogador do Brasil, mas eu acho o maior jogador do mundo, Fallen, por ele ter saído de uma região que nem vaga tinha em campeonatos, né? Então eu acho que o Fallen, pra mim, se torna o maior jogador. É isso, tá, galera? É isso. Boa sorte pra Legacy, né? E eu acho que tem um pouco isso, né? Tem um pouco de que a Legacy não aparece tanto, a galera não cola tanto com a gente, sei lá, e acaba parecendo que um não gosta do outro, indiretamente por pessoas que ficam falando besteira, né, pra eles e às vezes pra nós também, né? Então, velho, eu espero realmente, né, que eles cheguem no RMR, que a gente faça uma entrevista aqui com o Necão, com o Dead, com a galera e finalize tudo isso, né? Segue o jogo também, né? Não espero que a galera não fique nem jogando tanto pra nós e nem jogando tanto pra eles. E é isso, velho. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos.